Se você acompanha de perto o futebol, sabe que as relações entre jogadores e técnicos podem não ser tão boas, e algumas terminam até em brigas públicas. E isso já rolou algumas vezes, e nesse episódio especial do Radar Peleja, a gente fez um compilado de três tretas famosas entre treinadores e jogadores. Se liga! Intimidade com a bola. Eita, eita, meu garoto, o que é isso? Falcão! O gênio da bola! Quando o assunto é futsal, Falcão é um nome obrigatório na lista dos maiores de todos os tempos. Desde que ele despontou como um dos melhores do mundo no salão, muita gente se perguntava como seria ver ele nos gramados. Em 2005, o São Paulo realizou o desejo de muitos curiosos e anunciou o camisa 12 como uma das principais contratações para a temporada. Mas um cara dentro do clube não gostou nem um pouco dessa história. O Radar Peleja de hoje conta a treta que frustrou a carreira do Falcão no futebol. O final de 2004 foi no mínimo surpreendente para os torcedores são paulinos. Em 27 de dezembro, depois de alguns rumores, o então presidente do clube, Marcelo Portugal Gouveia, veio ao público anunciar. O Falcão, do futsal, agora era do time do São Paulo, de futebol de campo. Ele ia assinar um contrato de seis meses para um período de experiência no time. O reforço foi visto por muitos como uma jogada de marketing do presidente, já que o Falcão tinha sido eleito uma semana antes o melhor jogador de salão do mundo pela FIFA. Embora o dirigente tenha sido responsável pelo negócio, ele deixou claro no dia do anúncio que seria o técnico do São Paulo, na época o Emerson Leão, quem ia decidir como e onde o Falcão ia jogar. Só tinha um problema. O próprio Leão não fazia ideia do que estava acontecendo, até o presidente falar isso para a imprensa. Ele não foi consultado e, muito menos, não aprovou a chegada do jogador. Isso deixou o treinador muito irritado e seria determinante na relação dele com o Falcão dali em diante. Na verdade, no São Paulo, a programação era eu treinar um mês para aí sim eu começar a ser relacionado. Dizem que ele me pôs no terceiro dia, que acho que nós treinamos dois dias e foi para o jogo com o Ituano. Ele me pôs para que eu fosse muito mal e depois, ah, tá vendo? Não tem jeito. Mas a estreia contra o Ituano saiu melhor do que esperado. A torcida pedia pelo Falcão no Morumbi e, faltando dez minutos para o fim do jogo, Leão colocou o cara no jogo. Logo no primeiro lance, uma bola enfiada para o grafite ficar na cara do gol. Depois, quase um golaço de ir fora da área. A primeira impressão foi ótima, tanto para a torcida quanto para a imprensa. Falcão não esperava ser relacionado, muito menos entrar em campo e ficou surpreso por ter conquistado a torcida em apenas dez minutos. E ali, qualquer treinador vai te dar uma sequência, né? E o que aconteceu? A imprensa começou a cobrar muito para que eu jogasse. A torcida gritava o nome dos onze titulares e o meu no banco antes do jogo. O Rogério Senna falou para mim, eu nunca vi isso. Então, começou a criar uma pressão tão grande no Leão que, em vez dele dar a oportunidade, começou a me afastar. E eu disse ao presidente, presidente, ele não vai jogar por isso, por isso. Ah, mas por que o Falcão no jogo não treina bem? O que ele fazia? Ele fechava o treino com bola, ninguém via, era a palavra dele contra a minha. Pessoas que acompanhavam os treinos do São Paulo, na época, também não entendiam o porquê da decisão do técnico. O atacante Diego Tardelli, que fez parte daquela equipe do São Paulo, acreditava, sim, que era uma coisa pessoal do Leão com o Falcão. Nos treinos, ele sempre se destacava, fazia as coisas corretamente. E no jogo, não entrava. Eu mesmo torcia muito para ele entrar nos jogos, disse o Tardelli para o Globo Esporte em 2015. O jornalista Cosme Rimoli presenciou muitos desses treinos e garantiu que o desempenho do Camisa 12 era ótimo. E mesmo entre os reservas, ele chamava atenção. Quando fazia a boa jogada, o Leão se calava, mas bastava errar e a bronca era enorme. Ele gritava, gesticulava e balançava a cabeça diante dos jornalistas, câmeras e fotógrafos. Era constrangedor, escreveu ele no seu blog, no portal R7. Falcão tinha poucas oportunidades e ficava sempre poucos minutos em campo, apesar dos pedidos da torcida do São Paulo. A justificativa do técnico era sempre a mesma. Ele era no futebol de salão, não no futebol de campo. Não, eu queria dar bicicleta fora da área, não tinha jeito. Era muita firula? Não, não era muita firula, era muita distância. A noção de distância já era cumprida. Eu acho isso. E como eu era o treinador naquela oportunidade, eu tinha que tomar a decisão. Então tudo isso começou a mexer comigo, porque eu nunca tinha passado por essa situação. Eu sabia que eu poderia ter tido sequência, que eu mostrei dentro de campo que eu poderia ter tido sequência. Eu comecei a ver que era uma coisa pessoal. Acabei de ser o melhor do mundo. Não estou vivenciando nem ambiente de jogo. Os caras vão para o jogo, eu vou para casa. Se eu estivesse indo para o jogo e não jogasse, estava tudo certo. E aí isso começou a me incomodar muito. Aí teve uma hora que os patrocinadores que eu tinha no futsal começaram a me chamar. Volta, volta, volta. Eu falei, cara, acho que eu vou voltar. Em 21 partidas do São Paulo na temporada 2005, Falcão jogou só seis. No único jogo que começou como titular, acabou substituído no intervalo, e ali foi a gota d'água. Em abril, dias depois do título do Campeonato Paulista, Falcão anunciou que estava deixando o tricolor para voltar para o futsal. E o resto você sabe, é história. Mas fala aqui para mim nos comentários, você queria ter visto mais do Falcão em campo? E será mesmo que ele seria craque e quem sabe um dia chegaria na seleção brasileira, como foi brilhante no futsal? E você, lembra dessa substituição na Copa do Mundo de 2014? O responsável pela saída do Sielissen para a entrada do Team Crew na disputa de pênaltis é Luiz Van Gaal. O técnico holandês virou notícia no mundo todo e ficou ainda mais conhecido pela ousadia, principalmente depois da troca ter dado certo e ter mantido a Holanda viva no Mundial. Mas há anos, o Van Gaal tem outra fama no futebol europeu que nada tem a ver com a de ousado, mas sim a de odiar brasileiros. É por isso que o Radar Peleja de hoje te conta sobre a polêmica relação do Van Gaal com jogadores latinos. Mas antes eu tenho um recado especial para você. Se além de ver e ouvir você quer vestir o Peleja, a nossa loja está no ar com peças exclusivas. Tem camiseta, moletom e até pôster para decoração. Para conhecer todos os modelos e ver qual mais tem a sua cara, é só clicar no link que está aqui na descrição. E o melhor de tudo, todas as peças estão com desconto especial por tempo limitado. Uma das minhas peças preferidas é o moletom amarelo, com o logo do Peleja. Então corre lá para garantir a sua. Agora vamos para a história. Um dos treinadores holandeses mais conhecidos do futebol, o Louis Van Gaal entrou para a história ao seu comandante do histórico time do Ajax de 95, que acabou ganhando a Champions League de forma invicta e também naquele Barcelona no final dos anos 90. E foi no Clube Catalão que a fama de não gostar de brasileiros começou. Em 99, depois de duas temporadas no Barça, o Van Gaal viu um dos jogadores do seu time ser considerado o melhor do mundo, o brasileiro Rivaldo. Mas ele não parecia se importar muito com isso. E depois de desentendimentos sobre a posição em que o Rivaldo jogaria, começou a deixar o meia no banco de reservas. As explicações do Van Gaal para as tretas que começaram a rolar depois disso, foram de que as diferenças culturais atrapalhavam a implementação do seu estilo de jogo e que algumas lideranças do grupo acabavam boicotando o cara. A partir daí, torcedores e jornalistas passaram a acreditar que estava rolando uma perseguição pelo Rivaldo ser brasileiro. Em 2019, o Van Gaal relembrou a história e disse que o motivo para eles não se darem bem era outro. Eu escalava pela esquerda. Foi quando elegeram o melhor do mundo. No dia seguinte do prêmio, me pediu para falar com os companheiros. E quando eu pensei que ele ia agradecer todo mundo, ele foi lá e disse, eu não vou jogar nunca mais de ponta, vou jogar de 10. Eu falei que ele não jogaria mais como titular. Havia sido o melhor do mundo jogando de 11 graças aos seus companheiros. E aí ele agradecia todo o esforço dessa maneira. Ele também se defendeu das acusações da imprensa sobre a sua personalidade, dizendo que não era arrogante e que a imprensa tinha criado essa imagem. Em 2020, foi a vez do Rivaldo falar sobre a sua relação com o técnico. Uma vez ele brigou comigo por 20 segundos de atraso, até mostrou o relógio. Era difícil, era um bom treinador, mas ele era muito difícil, pegava muito no meu pé. A teoria de que o Van Gaal não gostava de brasileiros, ganhou ainda mais força com a discussão entre ele e o Giovane, por causa de uma viagem. Segundo o Giovane, o Van Gaal insistiu para que ele viajasse com o elenco para um jogo em Tenerife. Mas quando eles chegaram lá, o treinador disse que ele não entraria em campo. Ele é o Hitler dos jogadores brasileiros. É arrogante, orgulhoso, tem problemas. E não tem a menor ideia sobre futebol. Ele é louco, minha vida com ele foi um horror. Depois que saiu do Barça, Van Gaal teve passagens pela seleção holandesa e pelo Alzey Alkmaar, antes de ser contratado pelo Bayern de Munique em 2009, onde voltou a conviver com essa fama. Ele se desentendeu com o italiano Luca Toni, que deu uma entrevista dizendo que tinha problemas de convivência com o técnico. As declarações do atacante não pegaram bem, e o Van Gaal afastou ele do elenco. Tempos depois, já no Gênoa, Luca Toni falou sobre a postura do treinador e o acusou de xenofobia. Ele não gosta de jogadores do sul, dos brasileiros, dos argentinos. Ele não gosta também dos italianos. Ele prefere trabalhar com os holandeses, os alemães, ou os jogadores que tenham essa mesma mentalidade. E as reclamações sobre isso não pararam por aí. Numa outra oportunidade, agora numa entrevista para o jornal italiano, o Luca Toni voltou a afirmar que o holandês é xenófobo. O Van Gaal odeia jogadores latinos. No Bayern, ele procurava qualquer oportunidade para brigar comigo, com o Ribery e com o Lúcio, porque os torcedores nos adoravam. Um dos caras citados pelo Luca Toni, que também não se deu bem com o técnico, foi o Lúcio. Quando o Van Gaal chegou no Bayern, o zagueiro brasileiro estava há cinco anos no clube e era um dos principais jogadores do time, além de ser um dos ídolos na torcida. Voltando de férias para mais uma temporada, o Lúcio foi surpreendido com a notícia de que o novo treinador tinha colocado o seu nome numa lista de dispensa. A justificativa do Bayern e do Van Gaal foi de uma renovação no elenco, mas o brasileiro não parecia ter se convencido disso. Eu respeito também pelo direito dele ser o treinador, ele que escolhe os jogadores, mas para mim chegou a ser uma surpresa sair do Bayern. Eu acho que ele tinha esse certo preconceito com o brasileiro, porque eu me lembro uma época que o Rivaldo também ganhou bola de ouro, foi um dos melhores jogadores do mundo, e ele barrou o Rivaldo no Barcelona. Isso já ocorreu com outros brasileiros também. Ele ainda disse que antes de ter contato com o Van Gaal, ele não acreditava no boato de que o Van Gaal não gostava de jogadores latinos, mas que só sete dias de convivência com o holandês foram suficientes para mudar de ideia. Depois de sair do Bayern de Munique, o Lúcio foi para a Inter de Milão, e meses depois pôde se vingar do técnico. Ele enfrentou o Bayern na final da Champions, e foi um dos destaques da partida. Ele terminou com vitória italiana por 2x0, com os gols do título sendo marcados pelo Diego Milito, um jogador sul-americano. Em 2014, já no United, um jogador denunciou a suposta xenofobia do treinador holandês, o lateral Rafael, que estava no clube há alguns anos e também foi dispensado quando o Van Gaal chegou. Van Gaal é um dos piores treinadores que eu já conheci. Muita gente me disse que ele não gostava de brasileiros. Me disseram que ele me mandaria embora, e foi isso que aconteceu. No segundo dia, ele chegou para mim e disse que eu poderia sair. Eu nem tinha treinado e ele me falou isso. Mas no meio de tantas dessas tretas com jogadores brasileiros, teve um cara daqui que conseguiu se dar bem com o Van Gaal, o centroavante Ari. Eles trabalharam juntos no AZ Alkmaar, e aparentemente não foi tão fácil conquistar a confiança do técnico. De cara, quando eu conheci ele, notei na hora que teria que mudar algumas atitudes minhas para me dar bem com o cara, principalmente em relação à disciplina. Ele cobra muito isso dos atletas. E se você notar, ele dificilmente trabalha com brasileiros, porque ele acha que nós somos indisciplinados. E aí, você conhecia essa teoria sobre o Van Gaal? Olhe bem para essa foto. Nessa fase do Real Madrid, o maior problema do técnico era decidir quem ficava no banco. E de todos os nomes que poderiam ser, um deles escolheu justamente o Fenômeno para ficar na reserva. E é por isso que o Radar Peleja de hoje explica a treta entre Ronaldo e Fábio Capello no Real Madrid. Em 2002, quando chegou no Real Madrid, o Ronaldo já era conhecido como o Fenômeno no futebol mundial, eleito o melhor do mundo pela FIFA em 96 e 97, ele também recebeu esse título naquele ano. Se o objetivo da diretoria do clube era montar um elenco galáctico, não tinha estrela maior do que o Ronaldo naquele momento. Com a chegada dele para acompanhar nomes como Luiz Figo e Zidane, o time passou a contar com três jogadores que já tinham vencido o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Além disso, em 2003, David Beckham também chegou para reforçar a equipe. A reunião de tantos craques era um sucesso de marketing e também de publicidade, mas em campo o sucesso não era o mesmo. Entre 2002 e 2007, depois da contratação do Ronaldo, o Real Madrid conquistou uma Copa Intercontinental, dois campeonatos espanhóis e uma Supercopa da Espanha, o que pode ser considerado pouco para um time tão forte. E no meio desses insucessos dentro do campo, o elenco ficou marcado por polêmicas na mídia, e Ronaldo era até acusado de organizar muitas festas em Madrid se descuidando no lado profissional. Essas tensões ficaram ainda mais evidentes em 2006, com a chegada do renomado técnico Fábio Capello. Como treinador, ele tinha conquistado quatro italianos e uma Champions com o Milan, inclusive sendo derrotado pelo São Paulo do Tele Santana na final do Mundial de 93. Só que, quando chegou no Real Madrid, já no final da Primeira Era Galáctica, depois da Copa de 2006, ele não ficou nada feliz com a situação do Ronaldo. Para ele, o peso do fenômeno era o principal problema do jogador, algo que a mídia brasileira já falava durante a Copa de 2006. Diante dessa situação, o Capello colocou o Ronaldo no banco de reservas, algo que ele não estava nem um pouco acostumado. Depois de alguns jogos no banco, o Ronaldo resolveu jogar na mídia sua insatisfação. Não posso estar feliz agora porque me falta o que mais gosto. Me tiraram a vida. Não posso fazer aquilo que mais gosto que é jogar futebol, disse ele numa entrevista para o jornal ABC da Espanha. Capello também rebateu as declarações publicamente, contando para o jornal Marca que o Ronaldo ainda estava um pouco gordo e que eles estavam trabalhando para superar esse problema. Se tiver certeza de que ele está melhor fisicamente, eu vou colocá-lo. Agora ele parece um jogador. Antes não. Os problemas físicos e as acusações sobre noitadas desgastaram ainda mais a relação do Ronaldo com o Capello, com o Real Madrid e com os torcedores. Esse clima de insatisfação geral praticamente selou a decisão de vender ele para o Milan, menos de seis meses depois. Mas depois de alguns anos, a treta que parecia ter ficado no passado ganhou ainda mais detalhes. Numa entrevista para a Sky Sports Itália em 2020, o Capello falou sobre a sua passagem para o Madrid e disse que, apesar do Ronaldo ter sido o melhor jogador que ele treinou, ele foi o cara mais difícil de lidar e que era um mau exemplo. Já o Ronaldo enxerga que sempre houve um exagero da mídia em relação à quantidade de festas que ele fazia, além de que ele tentava não prejudicar o seu físico. Numa entrevista para a Movistar, ele até brincou com a situação. Depois das vitórias, eu gostava de comemorar. E como a gente sempre ganhava, era um problema. Em outro momento, Ronaldo também comentou que o Capello foi um grande treinador na década de 90, mas que quando chegou no Real Madrid, ele já estava acabado. Prova disso é que depois não voltou a ter êxito em nenhum clube que ele treinou. Apesar das farpas trocadas ao longo dos anos, numa entrevista coletiva de 2020, o Ronaldo mostrou ter superado essa situação. Eu não me negava a perder peso. Negava a me pesar. E aí, você teria colocado o Ronaldo, um jogador desse nível, no banco de reservas? Comente, deixe o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar. E aí, você tem que ver. 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 E aí, você tem que ver.